A Dinamarca ganhou o Bocchus d'Or, um dos concursos gastronómicos mais prestigiados do mundo. Este ano a competição juntou 24 países. A Dinamarca sucede à França e partilhou o pódio com a Noruega e com a Hungria. Para nós, chefes, este é o maior prémio. Não há nada superior. Este troféu representa Paul Bocchus, mas também o respeito que temos uns pelos outros, pelos chefes de todo o mundo. Por isso, é incrível. Os concorrentes tiveram cinco horas e meia para mostrar criatividade e técnica através de dois testes. O primeiro com o tema Alimenta as Crianças e o segundo, no qual os participantes tiveram de criar um prato quente para 15 pessoas com tamboril e vieiras. A maioria das equipas estão preparadas há quase dois anos e trata-se de trabalhar em equipa, trata-se de ser melhor com os seus pratos, ter a melhor prática, ter um melhor comportamento e mostrar a própria cultura. Não se trata apenas de cozinhar, trata-se de mostrar a sua cultura. Em primeiro lugar, estar aqui é uma experiência fantástica, mas também julgar as 24 equipas. E claro, julgar a Noruega é um grande prazer, mas é sempre difícil e por vezes é mais difícil e somos mais exigentes com o nosso país. A Noruega, um dos grandes favoritos, terminou em segundo lugar, seguida por pouco pela Hungria. A Dinamarca ganhou o terceiro troféu neste concurso, criado em Lyon em 1987. O Bocuse d'Or 2023 acaba de dar o seu verdito numa competição extremamente competitiva que mostra que a cozinha e a alta gastronomia são agora fenómenos globais, com públicos vindos de todo o mundo para defender as cores e sabores nacionais dos seus respectivos cozinheiros. A Lyon, Frédéric Ponsard por Euronews.